É abusiva a inclusão de novos serviços no plano de celular sem o consentimento do consumidor, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado acolheu parcialmente o recurso de uma consumidora e reconheceu como abusiva a alteração de plano de telefonia móvel sem o consentimento da contratante, aplicando ao caso o prazo de prescrição de 10 anos. Na ação, a consumidora requereu a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da operadora em danos morais por ter sido transferida para um plano que, sem ela pedir, adicionou fornecimento de aplicativos e serviços de terceiros, inclusive jogos eletrônicos que aumentaram o valor da conta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, entre outras coisas, que deveria ser aplicado ao caso a prescrição trienal relativa ao enriquecimento sem causa previsto no Código Civil. Com isso, o pedido foi considerado prescrito em relação às faturas pagas anteriormente aos três anos que antecederam o início do processo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. O ministro também indicou que a jurisprudência do STJ, da mesma forma, considera nula qualquer alteração unilateral realizada em contrato de plano de saúde e de financiamento bancário. Ao analisar o questionamento sobre a prescrição, o ministro assinalou que a pretensão de devolução relativa à cobrança indevida de serviços telefônicos não contratados tem prazo de 10 anos. No entanto, o ressarcimento deve retroagir apenas ao período de cinco anos da data do ajuizamento da ação. Por unanimidade, os ministros entenderam que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor.